Mãe Zona, olha o Dendróbio ânsipis que a senhora me deu há muitos anos, me deu alguns galhos e eu plantei, olha quantas flores, tem centenas de flores, olha só que lindo, olha isso. Olha, está lindo né, olha o vegetal todo como é que está, pega bastante luminosidade aqui, onde ele está nesse cantinho e foi o lugar onde ele mais floresceu, foi esse, olha. Muita flor, muita flor, olha que lindo. Olha quantas flores, está incrível, eu nunca vi ele florir desse jeito, às vezes dava duas, três. Eu coloquei no local com bastante luz, aí deu isso aí, esse resultado aí. Está lindo né? Eu já peguei as telas também com carlinhos, muito obrigado viu. Vão ser muito útil aqui em casa, estou precisando muito. Um beijo, fica com Deus.